Vai fazer assim, vem aqui pertinho Marcelo por favor, olha como ele cai super bem! Olá meus amigos, tudo bem? Bem, sejam bem-vindos ao nosso canal que é super delicioso e chegamos a nossa sexta-feira vegana! Yes, isso mesmo! Vocês veganos e veganas que adoram aquele pratinho delicioso, hoje eu tenho uma coisa muito gostosa! E para quem não é vegano também, sabia gente? Porque esse prato é baratíssimo, fácil de fazer e rápido, é impressionante! Eu vou fazer para vocês hoje um prato da Suíça! Gente, é uma coisa tão gostosa! É uma batata roste! Vocês vão ver? Vem comigo agora que eu vou mostrar tudo para vocês! Yes! Bom gente, para a gente começar essa nossa batata roste da Suíça, eu peguei cinco batatas médias, tá bom? E cozinhei por quatro minutos, plim! Guardando, cozinhar somente por quatro minutos no relógio! Deixa esfriar e tira! E ó, olha ela aqui, toda bonitinha! E vai para o ralador! Você vai fazer isso daqui, ó! Mostra aí Marcelo, por favor, para a gente! Não é fácil, gente? Olha aí! Que delícia! Avisa para os seus vizinhos que tem comida vegana hoje no nosso canal, que é super delicioso e fácil de fazer, viu? Pronto, ralei todinho! Eu já tinha ralado aqui as outras, tá certo gente? Olha aqui, vou colocar para cá, rapidinho! Pronto! Agora a gente vai ligar aqui o fogo, olha aqui rapidinho! Vamos colocar azeite, abundante, viu meus amigos? Isso! Bom, vamos colocar a nossa batata, toda raladinha, toda bonitinha! Isso é um prato super delicioso! Isso aqui ralando a ralada todinha ela! Pronto! Vai dar uma mexidinha espalhada, rapidinho aqui, fazer assim! Agora, gente, olha aqui! Bom, gente, eu piquei duas cebolas médias, tá certo? Você vai colocar aqui! Ele vai ficar por aqui, gente, mais ou menos uns cinco minutinhos, até a gente formar o disco, tá bom? Ele vai cozinhando, vai fritando, essa belezura! Mas antes, vamos colocar sal a gosto! Olha a zoadinha, já tá... Eita, maravilha! Derrubo tudo! Essas ervas finas, você pode colocar o que você quiser também, tá? Vai dar um gosto maravilhoso! E vamos mexer isso aqui! Vamos mexer! Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como vai ficar a forma da nossa batata-nostre! Tá certo? O ponto ideal! Pra gente fazer os discos, tá bom? Me pegou de surpresa, né, câmera? Bom, gente, eu já misturei tudo aqui, né? Ótimo! Como esse prato é um prato individual, essa quantidade que eu fiz são pra duas pessoas, então a gente vai dividir e passar pra uma outra frigideira. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que é? Primeiro eu vou ligar aqui... Essa daqui que é melhor! Isso mesmo! Olha aqui! Passa essa quantidade pra cá... É a metade só, tá? Isso! Vou só mostrar pra vocês como é que vai ficar... Como é que a gente vai fazer essa batata-rospe, tá, meus amigos? Deixa eu mostrar aqui, tá? Você vai fazendo assim, ó! Como se fosse com disco! Não tem erro! Se quiser espalhar, pode espalhar aqui, porque a gente tem espaço, né? Começa um prato individual! Bom, agora ele vai ficar aqui mais ou menos... Cozinhando, fritando, por oito minutinhos, tá certo? Eu passei azeite aqui embaixo também, viu? Lembrando que o fogo não muito alto, tá? Também é de baixo. Oito minutinhos, a gente vai virar. Vou mostrar pra vocês como é legal isso aqui, tá? Pronto, gente! Já está pronto! A partir de baixo aqui do nosso disco... Da nossa batata-roasty, tá certo? Eu peguei esse disco aqui, que eu tenho aqui em casa. Se não tivesse, eu pegaria um prato, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, ó! E uma super dica, ó! Você vai balançando aqui, vendo como é que ele está, se está soltinho ou não. E olhando as bordas, se estão queimadinhas. A minha está! A gente vai colocar aqui, ó! Vai fazer assim, ó! Vem aqui pertinho, Marcelo, por favor! Olha como ele cai super bem! Bem pertinho, Marcelo! Bom, gente, como está quente, eu vou pegar uma luva, tá? Se a gente tivesse feito com o prato, não precisaria da luva! Que eu não vou me queimar, pelo amor de Deus, né? Vou pegar a frigideira. Ó, é fácil, ó! Está vendo aqui? Vai, ó! Comida certinha e vai girar e tirar isso aqui, que é super rápido e fácil de fazer. Está certo? Olha que coisa linda, gente! Batata-roasty! É assim! É deliciosa! Agora, só esperar para a gente comer. Estou doidinho, sabia? Gente, ó! Eu sei que vocês cuidam super bem dos seus maridos. Os maridos cuidam bem das suas mulheres. Vocês namorados. Vocês gostam de fazer com amor, com muito carinho. Eu sei disso. Porque a gente aqui em casa, a gente faz com muito amor as coisas de cuidar, de curar de verdade um ao outro. Então é tão importante e isso é muito legal, tá certo? Parabéns para vocês que fazem isso. Se vocês não fazem, façam, porque é muito gostoso a gente fazer tudo com amor, com carinho. Tá certo? Quem estiver gostando, já pode dar um like, segue a gente, liga o sininho, porque todo dia tem uma receita muito gostosa para vocês. É deliciosa! É isso aí! Olha aqui, eu já coloquei aqui, já estou fazendo o outro. Esse aqui é o de Marcelo e esse vai ser o meu. Mas eu tenho que experimentar, né? Isso? Olha aqui, vamos lá? Eu já estou louco para experimentar isso aqui, gente. É de verdade. É sério, meus amigos. Vou mostrar para vocês. Vem aqui pertinho, Marcelo, por favor. Olha. Eu deixo até esfriar um pouquinho, né, meus amigos? Gente, esse é um prato típico da Suíça. Olha que maravilha. Ficou muito grande, né? Eu tenho que comer ave maria. Ai, meu Deus. Quem já foi para a Suíça sabe. Quem não for, está conhecendo agora esse prato. Que é um prato delicioso. Eu tenho uma grande amiga lá, chamada Silvia Chanti. Tchau, Silvia, amor meu! Um bato para você e todos os garacos. Olha aqui, ó. Francesco, Silvia, todos os garacos. Guarda com a... Olha aqui, gente, olha. Gente, ó. É um prato muito simples. É muito simples de fazer. Simples. Delicioso. Gostoso. Para quem é vegano. Para quem não é vegano também. Tá? Isso aqui é muito, muito, muito gostoso. Hum. Ó. Liga o sininho. Se gostou, gente, liga o sininho. Dá um joia para a gente. Para subir mais ainda no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Delícia, gente. Olha o Coutinho. É um canal super delicioso. Um beijo para vocês. Feliz sexta-feira para todo mundo. Bom final de semana. E amanhã tem mais receitas deliciosas para vocês. Amanhã tem um bolo gelado. Um gelado, um sorvete gelado. Uma coisa bem diferente, bem doida e gostosa, viu? Eles vão amar. Beijo. Tchau, gente. Yeah. Tá quase pronto. Marcelo, o seu. Vamos, Marcelo. Olha aí, rapidinho. Hum. Hum. Tchau, tchau, tchau.